Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Marques, sou um dos fisioterapeutas da Comfort Pass e hoje vamos falar um pouco mais sobre o joelho Total Knee. O joelho Total Knee é um joelho policêntrico hidráulico fabricado pela Oswald. Ele é um joelho super seguro, pois seu sistema policêntrico, que contém vários eixos, acabam formando uma trava geométrica. Então, durante a fase de apoio, esse joelho não tem risco nenhum de desarmar. O seu sistema hidráulico proporciona uma variação da velocidade. Pacientes ou usuários que, durante o seu dia a dia, têm o costume de alterar a velocidade, acabam se beneficiando com esse sistema hidráulico. Devido à quantidade de eixos do joelho, durante a fase de balanço, o joelho sofre um encolhimento, diminuindo o risco de queda devido a tropeços. Seu sistema policêntrico também beneficia a diminuição do volume quando o usuário está sentado. Pacientes que têm um ponto muito longo, ou desarticulado de joelho, ou até mesmo congênito, se beneficiam com essa diminuição de volume. A versão 2000 suporta até 100 kg, já a versão 2100 suporta até 125 kg. E é um joelho indicado para pacientes com nível funcional K3 e K4, ou moderado a alto. Então são usuários que têm uma vida bem ativa. O joelho Total Lee é super indicado para você, que deseja ter segurança no seu dia a dia, e que ao mesmo tempo deseja ter uma caminhada mais parecida com a normal.